Awww, tá chorando Oxe, Sara, o Zap tá chorando Ai meu Deus, que foi aquilo feio Ai, porra Não, Sabiela, salta! Olá, galera E hoje a gente estamos aqui assistindo O canal de Sara de Araújo Games E olha aqui as meninas E olha aqui, pessoal Gente, Sara, Eloá, o que foi isso? Eu não sei O que foi isso, Eloá? A gente vai ver O que aconteceu? Oxe, vem cá, vamos lá Que zoada é essa, gente Não, ela fica aí, fica aí A gente vai ver o que que tá acontecendo lá A Zora tá vindo lá na cozinha Sara, o que que tá acontecendo aqui? Vamos lá ver de novo Deixa eu virar aqui pra vocês verem Vamos lá ver o que é essa O que é isso? O que é o Zap? Oxe, o Zap de novo É engraçado que ele Ele só vive dançando esse Zap Ele apareceu aqui de novo Com o pessoal aqui na nossa casa Oi Ele tá te ajudando Ele tá me ajudando Tá me ajudando Embarando a casa Mas é engraçado Porque esse Zap sempre vem pra cá Espera aí, Sara Vixe Espera aí, espera aí Gente, é porque ele tá me ajudando Olha só Vai, Sara Sara, eu tenho uma ideia Meninas, olha só Deixa eu ajeitar aqui a câmera Sara 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 Ela apareceu, foi? O que foi ela? Olha, Sara, Sara Eu tive uma ideia Vamos pegar folhas de papel Amassar e ficar jogando nele? Sim Olha o Bruninho, gente Gente, isso aqui é o Bruninho, Sara Aham Espera aí, espera aí O que ele tá fazendo? Ele tá quebrando as minhas coisas Oxe Que bichinho Isso é Bruninho Chave Chave, chave Vai, vai, vai Vai, vai Sara, vem cá Olha aqui tem uns papéis Vem cá Olha Sim Vamos amassar esses papéis Fazer bolinhas Vamos jogar nele Vamos, me ajuda Deixa eu ajeitar aqui a câmera Amassa Ah, tem um açougue também Vai, vai Linda Pega outro Tem seu bocado Tem um açougue também Pega outro Pega outro Pera aí, mãe Agora ele vai Vai Já tem um bocado Vai, vem cá Ah Pera aí Pera aí Não chama ele não Pera aí, Sara Pera aí E aí, ele tá com É o que, menina? Meu Oi Vem, vem, vem Chega Pera aí Vamos fazer aqui mais Mãe, quer jogar? Aqui as bolas Pessoal Pessoal Olha, a gente já arrumou Todas as bolas Cadê? Pronto Agora vamos jogar nele Bora lá Sim Pera aí Pera aí Pera aí Espera Olha Ele tá ajudando Vai, vai Joga uma bola Não Eu baixei Ele jogou de volta Pera aí 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 Ele é calcundo oh calma ai calma Sara calma calma espera aí espera aí ai vai ficar agora só um barquinho meu deus o que é isso dançando ainda vai você viu gente ele ta assim e ai eu joguei gente bora lá ver o que que aquele masker ta fazendo ele ta varrendo muito né Sara varrendo e ainda mais ele dança aqui só bora lá ver o que que ele ta fazendo agora pessoal ele ta chorando mesmo pera ai eu vou mostrar pra vocês ai meu deus que foi que ele fez ai ai eu não sei que ele ta chorando ai eu tenho uma ideia Eu vou dar presente pra ele, mãe. Um presente? Então vamos lá, vamos correr dentro do quarto pra gente pegar o presente. Vai, corre! Vem! Sara, o Márcio tá chorando. Por quê? Por que será? O que tu acha? Eu acho que a gente chojou a cozinha dele. Gente, é mesmo. A gente jogou bolinha de papel. Acho que ele ficou sei lá, triste. Mas eu tive uma ideia. Vamos trolar ele. Olha só. A gente vai dar... Um presente. É. Só que aqui só é uma bolsa, tá? Uma bolsa. Pega lá, Sara, o que a gente vai colocar dentro dessa bolsa. Pega lá. Cadê? Eu mostro aqui, menina. Olha o que a gente vai botar. A gente vai botar essa aranha aqui de brinquedo. É, eu acho que ele vai gostar. É uma trola, acho que a gente vai fazer. A gente vai botar essa aranha de brinquedo. Vamos ver a reação dele. Vamos botar aqui. Só que como a gente vai dar? Você vai lá e dá. Ele vai achar. Pera aí, calma, Sara. Calma. Vamos lá, dá o presente a ele, tá? Você não precisa falar nada, não. Você só vai assim e bota assim que ele vai pegar, tá bom? Vamos lá. Bom, vamos lá. Sara, Sara, com o presente. Gente, Sara! Ah, eu não vou lá. Eu quero lá. Usar a desenha caiu, olha. Vamos lá, vamos lá. Vai, Sara, vai. Viva lá. Viva lá. Tá bom. Meu Deus. Ele levou a minha vassoura e minha pás Pessoal, o Zap acabou de fugir de novo Mas pelo menos ele lavou, ele ajeitou minha cozinha, não foi, Sara? Ele varreu, a gente fez uma traulagem com ele e ele correu de novo Deixa eu falar, sempre que a gente for pegar ele, ele se esconde lá naquele caminho Será que ele mora lá? Sim, né, Sara? Mas que sim! Pessoal, e se vocês quiserem mais vídeos do Zap, se inscreve no canal Deixa o seu like Dê um like, dê um like, dê um like E se inscreve no canal Se inscreve, se inscreve E se inscreve, se inscreve no canal E se inscreve no canal